Você sabia que é possível ter milhares de canais, filmes e séries diretamente no seu navegador sem a necessidade de nenhum aparelho ou mensalidades? Conheça a Live TV, nosso site tem todos os canais de TVs abertas do Brasil e também os canais por assinatura, filmes de todos os gêneros, incluindo os principais lançamentos do mercado, séries atualizadas para maratonar e se divertir muito, sem travamentos, animes, desenhos, além de toda grade infantil, documentários, canais de notícias e informações, novelas, e programas que marcaram época, jogos e eventos esportivos ao vivo e muito mais, 100% online, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana e o melhor, totalmente gratuito e seguro, tudo isso através do seu navegador, é simples, rápido, basta testar o site e assistir, a qualquer hora, em qualquer lugar, conteúdos em SD, HD, Full HD, H265 e 4K e sim, é realmente grátis, sem mensalidade e sem nenhuma taxa de adesão, e aí, gostou? Então acesse agora, o link está na descrição, clique e assista milhares de canais, filmes e séries gratuitamente você também. Live TV, poupe dinheiro, não poupe diversão. Oi, Dona Ana Prada, o que você está fazendo? Está construindo num lugar que não está bonito. Então nós estamos aqui hoje, na realidade, fazendo um passeio, nesse dia lindo de domingo, uma praia maravilhosa e queremos ter um direito de todos os cidadãos brasileiros. A gente está uma praia maravilhosa, que foi ocupada ilegalmente, por ter uma construção até elótica, né, que parece que os rastros levam a família marinha. Essa ocupação é uma ocupação emblemática, uma primeira ocupação, é um primeiro movimento de uso do espaço público, né, eu acho que ele está ligado aos demais movimentos de espaço público que existem no Brasil. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL